E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer no Excel o cálculo correto de preço de venda. Existem várias maneiras, existem vários cálculos diferentes, mas eu vejo no dia a dia, prestando consultoria nas empresas, que elas fazem muito errado. Elas compram R$ 1,00 e acham que para ganhar 10% tem que vender a R$ 1,10, por exemplo. Esse é um cálculo totalmente errado. Eu vou mostrar para vocês o quanto ele é errado e eu vou ensinar a fazer a maneira correta. Vamos lá ver então no Excel? Pessoal, então vamos ver aqui como que a gente faria esse cálculo de preço de venda. Bom, primeiramente nós temos essa planilha aqui e aqui é bem simples. Nós temos um produto que é camisa e ele custa R$ 30,00. E aqui nós temos um exemplo de imposto 1, um imposto 2, uma margem de lucro e aqui o total de porcentagens. Esse total de porcentagens é uma soma então dessas três, desses três encargos, tá? E aqui eu quero calcular o preço de venda. Então pessoal, é o seguinte, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou mostrar aqui na linha de cima como que o pessoal calcula e vou fazer uma checagem aqui do lado para ver se o cálculo está correto. Então vamos lá. Como que o pessoal calcula geralmente? Então se eu tenho que adicionar 25% aqui no custo, o pessoal geralmente adiciona direto, né? Pega com a calculadorinha lá, vou fazer aqui na calculadora como o pessoal faz. Seria então 30 mais 25%. 37,50 seria o preço de venda? Esse é o jeito que o pessoal faz. Vamos fazer aqui no Excel, mostrando como que eles calculam. Porque no Excel eu posso fazer da seguinte maneira, existem várias maneiras também. Eu gosto de fazer assim. Custo mais. Custo vezes total de porcentagem. Fecho parênteses e dou enter. Olha lá, 37,50. 37,50 mesmo valor da calculadora. Bom, então se esse cálculo estiver certo, quando vier aqui na checagem e eu subtrair 25% daqui, o que vai significar? Que eu vou pagar todos os encargos, vou ter minha margem de lucro e tem que me sobrar aqui os 30 reais, que é o que eu tenho que pagar o produto. Vamos fazer esse cálculo na calculadora? Agora, vou zerar aqui, 37,50 menos, vou fazer da mesma maneira, 25%, igual, opa, 28,12. Não voltou para os 30%, vamos fazer aqui? Igual, preço de venda menos, preço de venda vezes total de porcentagem. Olha lá, deu o mesmo valor, 28,13, ele arredondou aqui. Então, olha só pessoal, quando eu faço esse tipo de cálculo, eu não volto ao valor original quando eu subtraio o total de porcentagens aqui. Então, se eu estiver vendendo a 37,50, pagar os impostos e reter meus 5% de lucro, não vai sobrar os 30 reais para mim para eu pagar o produto. Ou seja, eu vou ter que acabar tirando da minha margem de lucro aqui e eu vou ter um prejuízo. Então, qual que é o cálculo correto, pessoal? O cálculo correto está aqui. Preço de venda, ele é o custo dividido, e aí, entre parênteses, 1 menos total das porcentagens. Bem simples, custo dividido por 1 menos total das porcentagens. Vamos fazê-lo aqui no Excel? Olha aqui como seria, então, igual ao custo dividido por 1 menos total das porcentagens que eu tenho aqui. Fecho parênteses. Olha o que deu, deu 40 reais. Repassando a forma, então, é o meu custo, né, dividido, entre parênteses, 1 menos total das porcentagens. Então, deu 40 reais. Vamos fazer o cálculo inverso agora? Se eu pegar 40 reais e subtrair os 40 vezes os meus 25%, o que eu vou ter aqui? 30 reais. Ou seja, esse é o meu preço de venda correto. Esse é o meu preço de venda correto. Eu não posso vender a 37,50, senão eu tenho um prejuízo. Então, do jeito que está aqui 40 reais, eu pago os impostos, tenho a minha margem de lucro. Se eu tivesse comissão ou outras coisas, eu ia pagar tudo certinho e ia me sobrar exatamente 30 reais, que é para eu pagar o produto. Então, essa conta está correta. Vamos aumentar aqui a porcentagem de margem de lucro, para vocês terem uma ideia, o quanto isso pode mudar se a gente subir bastante esses valores. Vamos colocar que a margem de lucro é 40%. Então, seguindo o cálculo de cima, eu teria que vender a 48 reais, né, no total de 60% dos impostos, eu teria que vender a 48 reais, para ter 60% de lucro. Quando eu faço a checagem, olha aqui, eu só tenho 19,20, eu estou perdendo quase 11 reais aqui, 10,80 reais do custo. E se eu vender ao preço correto, que é 75 reais, eu vou ter os mesmos 30 reais. Deixa eu colocar aqui 80%, opa, ali vai dar erro porque passou de 100, vamos colocar 70%. Então, se eu quiser ter uma margem de total aqui de 90%, eu não tenho que vender aqui a 57 reais, e sim a 300 reais. Olha como muda esse cálculo. Então, pessoal, é muito importante a gente fazer o cálculo da maneira correta, para que a gente não perca dinheiro nas vendas, quando a gente está achando que está tendo um lucro e não está tendo nada. Então, essa foi uma dica muito rápida, espero que vocês tenham gostado e até mais.